Essa dor tão atrevida Esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu arregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Que eu rabisco nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos Que não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Que eu rabisco nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Que eu rabisco nas paredes do meu coração Que eu rabisco nas paredes do meu coração